O Vasco está ativo no mercado da bola, principalmente no território sul-americano. Após acertar a contratação de Lucas Orellano e a saída de Andrei, é fato que a chegada de um volante é uma das prioridades da diretoria para 2023, que vê na saída do jovem craque o talento diminuir bastante na posição. Com isso, a 777 já tem um novo alvo que busca repetir a dose de sucesso que foi com Andrei. Pois, segundo informações do portal Arena Cruz Maltina, o gigante da colina está interessado na contratação do volante Santiago Eze, de apenas 21 anos e que joga no Huracan, da Argentina. O Vasco entrou em contato com os empresários do volante Santiago Eze, do Huracan. O jovem jogador argentino, de 21 anos, é mais um que está na mira do clube, revela o portal Arena Cruz Maltina. Santigo é visto como uma das maiores promessas do futebol sul-americano na posição. De acordo com o portal Transformar, o volante é avaliado em 5,5 milhões de euros, o que equivale a cerca de 23 milhões de reais. Outra opção que tem sido muito comentada nos arredores do Vasco é a contratação de Jair, do Atlético Mineiro, mas as conversas parecem ter esfriado. Outra opção Tchau. 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 Tchau.